Por que o modelo de negócios se transformou tão estratégico para quem quer investir em tecnologia? A velocidade de mudança no mundo corporativo, na área das soluções tecnológicas é muito grande. Então, se você começa a desenvolver uma determinada tecnologia e chega ao final do desenvolvimento e você não validou se aquilo atende uma dor de um cliente ou resolve efetivamente um problema, a restrição de recursos que você enfrenta e a velocidade de mudança no mercado acabam te aniquilando. Então, quando você começa pelo modelo de negócio, pela percepção do valor do seu cliente, sobre como utilizar estratégias de validar esses modelos de negócios efetivamente, com mínimos produtos viáveis, muitas vezes, você elimina boas partes da chance de você ter que voltar para trás. Então, é muito importante que durante o desenvolvimento tecnológico de um produto ou um serviço, você primeiro pense como esse modelo vai atender as necessidades daquela clientela, daquele grupo de clientes, daquele segmento, daquela indústria, daquela vertical. Depois disso, você vai testar para verificar se aquilo realmente está dentro das suas percepções expectativas. Vai fazer ajustes, vai aprender com isso, vai testar novamente, vai aprender e aí você finalmente constrói. E aí você traz as tecnologias que são habilitadoras. Você traz o IoT, você traz a inteligência artificial, mas de uma forma muito precisa para o seu negócio e com um uso justificado. Não utilizar a inteligência artificial por ser inteligência artificial. Mas sim, porque ela resolve um problema, que resolve uma dor, que vai trazer valor, riqueza, qualidade de vida, segurança para todos os usuários. O índice de mortalidade hoje de uma empresa, seja a qual for, é muito grande no Brasil. No caso da tecnologia, qual é o grande erro hoje de quem quer inovar com tecnologia para que ele não venha a morrer rápido no mercado? Um dos maiores erros é esse que eu mencionei anteriormente, é você pensar na tecnologia per si. Então, não é a tecnologia que é o negócio, mas a forma como ela é utilizada para resolver o problema é que vai dar o diferencial. O segundo é a capacidade de ver na frente os cenários e verificar a linha de chegada, os concorrentes, os mercados e também criar já pensando não no aspecto local, regional ou mesmo nacional. Qualquer tecnologia hoje já tem que ser criada pensando no mercado global. E na possibilidade de escalar. Acabou aquele tempo que eu tenho que fazer um atendimento personalizado para instalar meu equipamento e fazer isso. Tudo é feito pela nuvem, tudo isso é feito de forma remota. Então, nós temos que utilizar recursos que permitam isso. E o que falta muitas vezes, que nós somos uma cultura muito voltada para serviços, é essa visão de produto, essa visão de chegada de produto. Então, o que é a diferença com relação ao que a gente faz e a gente precisa fazer é mudar a nossa visão de serviço para uma visão de produto, que é absolutamente diferente com relação ao alcance do mercado e às estratégias que vão ser utilizadas.